O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de Lucas, capítulo de número 4 e versículo de número 18, que diz assim O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabas de ouvir. Todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios e perguntavam, não é este filho de José? Disse-lhe Jesus, sem dúvida citar-me este provérbio médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos testear, dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na terra. E prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por essa palavra. Deus me trouxe aqui pra te dizer pra você não ficar triste, pra você não se entristecer, porque tem algumas pessoas que não estão reconhecendo que Deus é na tua vida. Tem algumas pessoas que mesmo vendo o que Deus é na tua história, mesmo Deus dando sinais, mesmo Deus falando, aleluia, poderosamente através de você, não estão acreditando, não estão dando crédito. Um dia, isso também aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que Jesus começa a pregoar, aleluia, a palavra do Senhor ali pro povo, começa a falar das coisas de Deus e muitos olhavam pra Ele não como o Filho de Deus, não como aquele, abaixa tu decanta, que Deus enviou para tirar o pecado do mundo, não. Muitos olhavam pra Ele como o Filho de José, como o Carpinteiro, como o Filho de Maria, todos olhavam pra Ele, aleluia, abaixa tu decanta, com o olhar humano. E Deus me trouxe aqui pra te dizer, tem pessoas que estão assim, que estão olhando pra você, aleluia, com o olhar humano, te menosprezando, abaixa tu decanta, mas Deus está dizendo, não se entristeça, porque se eles não dão nada por você, eu sou... Eu sou o Senhor que dou, eu te escolhi, eu te chamei. Não importa o que as pessoas acham, o que elas pensam, se elas descredibilizam você, se elas olham pra você com um olhar, aleluia, muitas vezes, de aleluia, de desprezo, com um olhar de que você não é nada, e realmente, aleluia, você não é nada, mas o que você carrega, aleluia, é grande, o que você carrega é precioso, você carrega a presença de Deus, nunca deixe ninguém dizer contrário de você, abaixa tu decanta, não se ache superior a ninguém, porque nós não somos melhor que ninguém, mas temos que ter a convicção de que o que carregamos é precioso, nós somos vaso de barro, mas dentro de nós tem tesouro, abaixa tu decanta, dentro de nós, aleluia, tem mais do que ouro, abaixa tu decanta, tem a presença, que vale mais do que ouro e do que prata, a presença do Espírito Santo, e Deus está dizendo, valoriza a presença que está dentro de você, deixa quem quiser apontar, quem quiser falar, quem quiser criticar, aleluia, quem quiser dizer que Deus não é na tua vida, pois não se entristeça com isso não, não se abata com isso não, sabe por quê? Porque Deus está vendo toda a humilhação que você está passando aí nesse lugar, e Ele está dizendo pra você, se os de casa não te honra, abaixa tu decanta e levanta pessoas pra te honrar, e se pessoas não estão querendo ouvir o que você está falando, o que você está pregando, aleluia, Deus levanta outros pra ouvir, mas a palavra de Deus não vai deixar de ser ministrada, o louvor não vai deixar de ser ministrado, abaixa tu decanta, porque tem pessoas que não acreditam em você, tem gente que olha pra você e diz, você não vai chegar em lugar nenhum, tá aí com esse sonho de ser cantora, tá aí que Deus falou, tá aí que vai ser pregadora, tá aí que vai ser missionária, aleluia, tá aí que vai ser pastor, que vai ser presbítero, você não vai chegar em lugar nenhum, Deus está dizendo, deixa eles falarem e pensarem o que quiser, o que importa é que Deus lhe prometeu, o que importa é que Deus falou, Jesus não perdeu o seu foco, Jesus não perdeu, era abaixo tu decanta a sua essência, Jesus não deixou a sua missão de lado, porque tinha gente que não acreditava nele, Jesus não ficou nos cantos chorando, dizendo, ah você viu, não acreditam que eu sou filho de Deus, não, Jesus cumpriu a sua missão, ele me canta, lá manda, eu canto, era abaixo, Jesus foi lá, aleluia, e fez aquilo que o pai o designou, que o pai direcionou, ele foi obediente, ele não estava nem aí, era abaixo tu decanta, era abaia para o que pensavam, ele queria cumprir a missão, que Deus havia designado, e Deus está dizendo, cumpra a missão, não importa quem não acredita em você, não importa quem não acredita naquilo que Deus falou com você, o que importa é que você acredita, o que importa é que você sabe que Deus é contigo, Deus está dizendo, não se entristeça, porque tem gente que está te humilhando, te menosprezando, te desprezando, porque eu sou o Senhor que te escolhi, não importa o que eles pensam, ou o que eles acham, eu sou contigo, diz o Senhor, nunca tenha dúvida, de que Deus é contigo, que Deus te abençoe, você pode ser rejetado pelos homens, mas no céu, você é reconhecido, e é isso que importa, que Deus te abençoe.